Asatoma Asat Gamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Mrit Yorma Mritan Gamaya Namaste! Chegamos a nossa playlist Jyotsha Namaste edição 55 Yes! Chegando ao final do signo de aquário Kumbarashi E adentrando o primeiro nono do signo de peixes Minarashi Através da Nakshatra Purva Badrapada A 25ª Nakshatra Zodíaco Do 20 graus aos 30 de Kumbar Do 0 ao 3 e 20 do Mina Na Nakshatra anterior Eu não tinha botado aqui a numeração dos nonos 0, 3 e 20, 6 e 40, 10, 13 e 20, 16 e 40, 20, 23 e 20, 26 e 40, 30 Isso se repete em todos os rachas Talvez vocês já estejam carecas de saber Se você está chegando nesse vídeo aqui agora Manda um Namastê para o vídeo lá Um dessa playlist de outro Que chama Namastê Que vai te ajudar Não sei se você já realmente estiver entomado com esse tema Nakshatras etc e tal Bom, então vamos começar a nossa jornada Nesse último Três nonos do signo de Aquário E o primeiro nome do signo de Peixes Que são dirigidos respectivamente por Saturno e por Júpiter Então essa Nakshatra Ela vai ter como Deidade Adya Ekapad Adya é a cabra Ekapad é um pé Bom, então Tem um filme que eu vi recentemente Que eu não lembro qual é exatamente Era um desenho animado E que tinha uma hora lá Tinha uma cabra iógica Digamos assim, meditando sobre um pé só E dentro de um lugar cheio de cristal Fazendo com que aquilo fosse parecer eternamente belo E eternamente longevo Aí dá uns problemas Esse lugar perde os cristais E essa cabra definha muito E de alguma forma Essa cabra Em algum sentido Está relacionada com essa ideia De ser uma ideia que vislumbra o divino Sabe que o divino está ali Sabe que um certo sentido divino Não está dentro dele Ao mesmo tempo que está fora Mas ainda não sabe exatamente o que que é Digamos ali Chegamos na porta Vai bater na porta Mas ainda não entrou Que é o signo de peixes A ideia Então Aqui o poder O Shakti A potência É purificar Refinar a espiritualidade Para que ela possa entrar em um novo nível energético Que é o Rashi Munarashi O signo de peixe Onde essa vivência da dissolução Que foi se transformando Desde lá do início do aquário De Danista Passando por Chata Bista Por todas as revoluções Etc e tal Aqui é a hora de, digamos assim Lamber um pouco as feridas Para chegar de novo A um novo cenário Então é um momento intermediário Entre as revoluções que aconteceram em Chata Bista E o que vai acontecer em Utara Badrapada Que é, digamos assim A concretização Daquilo que vem depois De Purva Badrapada Como símbolo Eu coloquei aqui A pira funerária A pira funerária É num sentido Indu da coisa Que a pessoa morre E não fica nem Nada ali Como, digamos Resto Vai e queima aquilo O resto vai para o rio E acabou Ninguém fica com um cemitério ali Em um certo sentido É a transmutação Do apego material Para uma vivência Imaterial Energética Espiritual Então Em termos Dos pontos Assim a serem ressaltados Dessa Nakhshata O primeiro deles é A busca A necessidade A prática De internalizar O sentimento Da espiritualidade Como algo Fundamentalmente A partir de si Não só A partir do externo Como prática espiritual Como prática De auto aperfeiçoamento Na internet Como toda Essa Nakhshata Ela é bem xingada Assim na verdade Ela não tem Uma caracterização Muito bonita não Mas Uma das Figuras que aparecem aí Eu particularmente Estou lendo agora A história do Oramayana E aí tem um sábio lá Junto do Vachista Que é digamos Do clã Da família Doraama Etc Que é o personagem principal Dessa hipopéia Tem o Vishomitra Que é um outro Sábio 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 Digamos assim Super fenomenal Dessa cultura Que fez durante muito tempo Tapássia Para que O Ravana Pudesse ser destruído Que foram 250 anos De tapássia A Leiane Tem uns 5 mil anos De idade Coisa que não faz muito Parte da nossa Perspectiva Do que que é o tempo E a história Etc E tal Mas o ponto é Que essa Nakhshatra Ela está muito disposta A fazer sacrifícios E penitências Em busca de que algo Espiritual Possa ser resolvido Então Santiago de Compostela Lugares que envolvam muito Essa ideia de peregrinação Meca Para que A pessoa possa se melhorar Espiritualmente Para que ela possa evoluir Espiritualmente Está muito dentro dessa Nakhshatra Não só como uma coisa Que você digamos Vai na igreja Etc Aquilo dali Você fica muito tempo Junto com você mesmo Com a sua própria mente Digamos Enfrentando Os demônios Ali dentro Como por exemplo No caso que o Buda Ficou sentado lá Embaixo da Figueira Até ele se iluminar E não importa Se ele morresse Ele ia ficar ali Bom Então Outra coisa aí Nessa Nakhshatra É O conforto Com a transitividade Material Aqui já é o final Do Kumbaras Onde a matéria Está Digando assim Desde o início Do silino Até o final Está se desfragmentando E esses últimos Três nonos Esse último terço Já é onde O cometa Está digamos Quase no final Não tem mais nada Só tem um brilho Atrás Essa postura Faz com que Muitas vezes As pessoas Entendam que É fundamental Na vida Realizar essas Austeridades Essas penitências Esses sacrifícios Para que esse Finalzinho de apego Com a matéria Possa ser Digamos Dissolvido Muitas vezes Isso pode implicar Uma certa duplicidade Da vida Uma parte da vida Que ainda está com o pé Preso na matéria E uma parte da vida Que está com o pé Na outra canoa Da espiritualidade É o ponto final De dissolução Do Da identificação Com a matéria Muitas vezes Isso não está completamente Resolvido É O que já Torna essa duplicidade Uma coisa mais forte E no caso disso Não se direcionar Para uma Energia Espiritual Superior Isso acaba Tendo Atributos Muito macabros De Homicídio Estupro Aqui O apego A matéria Já não existe mais E nem a lei Nem a moralidade Nem o costume Nem nada Apenas Uma sensação De não Não Aprisionamento Dentro do Mundo material Isso Se está com Astro mais afeto Ou mais tamásico Por aí Isso pode dar Essas características Assim amplamente Por conta do Aquário Assim amplamente Destrutivas Em escalas Com um grau De horror Muito grande Bom Isso no estado Mais tamásico Aí Agora vamos ver A combinação Do Saturno E do Júpiter Num nível De Hirachi Num nível Do Kumba E do Mina Que aquário E peixes Com a regência Dessa Nakshata Pelo próprio Júpiter E nos quartos Regidos por Marte Em fogo Em áreas Vênus Em touro Em terra Mercúrio Em gêmeos Em vento E lua Em câncer Em água Ok? Vamos detalhar Isso um pouquinho O primeiro padá Faz com que haja uma coragem Um ímpeto Um impulso muito forte De atingir Esses objetivos espirituais Ou físicos Eu botei aqui A tropa de choque Do BOP O 06 Missão dada Missão cumprida Essas pessoas Elas podem facilmente ser Kamikazes Suicidas Pessoas que Se jogam Por conta de uma causa Se matam Sem Digamos assim Muito apego Com seu corpo material Porque aí Já não tem mais Essa energia Material tão forte Trabalha também Com o elemento da morte Toda essa nakshatra Ela trabalha com O fato da morte E aqui no caso Normalmente são agentes Funerários Corveiros Pessoas que Digamos assim Estão ali no cemitério Estão na cremação Fazendo com que a morte O ato da morte Seja completado No sentido Ou de queimar Ou de enterrar O corpo material E pessoas que também Trabalham com Desmatamento Tanto numa forma Mais adequada Quanto numa forma Mais ilegal Mas são pessoas Com uma capacidade Muito grande De destruir a matéria E nesse sentido O elemento da madeira Costuma ser algo Muito associado A essa ideia De queimar E destruir E renovar Purificar Que é Esse aspecto Do chat Dessa nakshatra No segundo padar Do 23 E 20 Ou 26 E 40 Essa energia Vai se misturar Com o Saturno Em cima Aquariano Com Júpiter No meio E Vênus Taurino embaixo Isso vai dar Muita indústria De couro Que envolve Matar o animal E processar ele Para que tenha um conforto Cosmética De produtos naturais Também Porque tem esse ideal Aquariano aí Fazendo com que haja Uma ideia De novas possibilidades De atuação Novas possibilidades De fazer com que o mundo Seja melhor Mais humano Mais considerativo Não tenha Digamos Teste em animal Etc E tal Poderia De alguma forma Entrar o veganismo Aí também Mas o veganismo É uma coisa mais De ideias Estaria mais nesse padatriz Do que de fato De conforto E também Pornografia Glamorosa Pornografia De alto escalão Prostitutas De Megacorporações Essas coisas e tal Justamente por essa capacidade Do Saturno Atender aquilo Que é muito grande O Vênus está Muito voltado Ao prazer E nesse sentido Esse princípio De terra De harta aí Deixa o Júpiter Muito restrito Na capacidade De fazer com que Isso haja espiritualidade Ainda que Sempre vá ter Uma proposta De fazer com que as pessoas Vejam as coisas De uma maneira mais ampla E não necessariamente Através da espiritualidade Júpiter expande A nossa consciência Mas não necessariamente Isso implica em espiritualidade O tempo todo Como nessa iluminação Que é muito Terra e vento Que são coisas Onde a espiritualidade Se manifesta pouco O terceiro padar Que é Saturno Júpiter Vênus Ou Saturno Júpiter Mercúrio Vai dar muitos escritores De ficção científica Produtores De Novos Popstars Que vem do nada Assim Rick Martin Britney Spears Tecnologias Tecnologias fora Do normal Coisas Coisas que as pessoas Nunca viram antes E nem sabiam Que podia existir E pessoas com uma capacidade De curiosidade Em relação ao mundo paranormal A um mundo espiritual A um mundo espiritual Pessoas que psicografam Mensagens de outros mundos Também De outros planos de existência Também vão estar bem por aí Com a ideia do serviço O Saturno aquariano Ele está a princípio Com o fundamento de servir a humanidade Se isso estiver num estado mais sátrico Pelo menos E aqui Com essa Com esse final A gente vai sair da Da regência de Saturno Como signo E vai para a regência de Júpiter Como signo No quarto padar Que vai ser Júpiter No signo Peixes Júpiter Nanakshatra E Câncer Lua No padar Aqui vão dar Pessoas Ativistas ambientais Pessoas preocupadas Com a qualidade Do planeta como um todo Como Gaia, etc. Psicólogos De temas relacionados A morte Como suicídio E dependência química Muito forte E praticantes de Vertentes espirituais Onde haja muito aprofundamento Do lado psíquico E uma dessas possibilidades Seria o Tantra A transcendência Da existência Através da materialidade Através das emoções Através da mente E não Digamos assim Silenciando a mente Mas mergulhando Num mundo material Mergulhando Num mundo sensorial E também Com a característica De fazer com que haja Muita água Nesse elemento Tanto na forma Do signo Quanto na forma Do padá Fazendo com que haja Muita mais necessidade De entendimento Das emoções Só que Buscamos que isso seja Num nível mais espiritual Ok, pessoal? Então Vamos lá Para o próximo vídeo A revisão Do kumbarashi Namastê Prepare-se para o incrível mundo Do de outros Envie um e-mail E vamos nessa Namastê Tchau 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 Tchau